Fala rapaziada, Rayan Santos aqui, eu queria pedir pra você se inscrever nesse canal, dar o like. O algoritmo do YouTube hoje em dia está priorizando canais cujos vídeos tem mais likes que o normal, então a única coisa que eu te peço é pra dar o like aqui, tá? E outra coisa que eu vou te pedir é, pelo amor de Deus, não seja manipulado, tá? Não seja massa de manobra. E o tema do vídeo de hoje é o sports washing. Sports washing, eu preciso te dar um background antes de entrar no tema. É aula de inglês, brain washing, lavagem cerebral. Chegou o termo de sports washing, que é lavagem cerebral através do esporte. Vou contar uma história pessoal. Cara, quando eu tinha meus 13, 14 anos, o meu sonho e o sonho de toda a minha geração era mandar um garota, eu vou pra Califórnia. E eu acho que isso perdurou desde a geração dos meus pais, porque, cara, a música do Lulu Santos não é da minha geração, entendeu? É de quem veio antes. Mas até o início dos anos 2000, a gente era altamente influenciado pela cultura californiana. A gente escutava punk rock. A gente usava Quicksilver, Roxy, roupa de surfista. A gente, porra, gostava de D-Bob Forfam, que eram cópias do Blink, Connery 2. A gente assistia The O.C., Laguna Beach, The Hills e os caracas, tá? Cara, um grande marco na minha vida foi as Olimpíadas de 2008. Eu já morava nos Estados Unidos, estava entrando no meu segundo ano de faculdade, eu estava na pré-temporada do futebol americano, que a temporada começava em setembro, ali era agosto, a Olimpíada. Então a gente, nas pausas entre os treinos, a gente ligava a televisão pra assistir a Olimpíada. Foi a primeira vez que a gente olhou pra China e disse, caralho, a China é foda. Porque a China, além de estar sediando aqueles jogos suntuosos e moderníssimos e maravilhosos, no ninho de pássaro e naquele cubo d'água, coisa que na Olimpíada de quatro anos antes de Atenas não teve, que foi uma merda, e de Sydney, tipo, foi normalzinho, e Atlanta era Atlanta, Atlanta já estava tudo pronto, não teve obra, obra pra Olimpíada. Beijing foi absurdo. E assim, a gente viu pela primeira vez a China começar a atrapalhar os Estados Unidos no quadro de medalhas. Então, eu, com os meus 18 anos, eu sofri a lavagem cerebral de que a China era relevante no mundo. Porque uma criança de 18 anos que nunca chumpou um cu na vida, é facilmente influenciada pelo mundo dos esportes. Ok? É esse conceito de sports washing, tá? Ele era muito ativo também na época da Guerra Fria. Aquela batalha por medalhas entre União Soviética e Estados Unidos. Tipo, os Estados Unidos eram muito mais avançados que a União Soviética, mas na cabeça das pessoas, por causa do desempenho esportivo dos atletas soviéticos, cara, parecia que estava pau a pau. E assim, um dos momentos de maior glória do povo americano da geração X foi quando um time universitário de hóquei derrubou os soviéticos profissionais na Olimpíada de 1980 em Lake Placid, Nova York. Teve até um filme, documentários, caramba. Tipo, chama-se de Miracle on Ice, Milagre no Gelo. Então, esse conceito de sports washing não é novidade. Ok? Foi feito na Alemanha, naquele cara com H, que eu não posso falar o nome dele, senão o meu vídeo desmonetiza. Foi feito na Guerra Fria. Cara, foi feito na China de 2008. E aí, cara, é alguém muito estrategista e muito sagaz entendeu que, porra, ao invés de eu investir essa grana toda pra aparecer de quatro em quatro anos em esportes irrelevantes, tá? E ficar salpicando aqui, pra cá, pra cá, eu vou dar aula, hein? Eu vou focar no futebol. Ok? É, o primeiro estágio disso, se não me falha a memória, foi o governo de Dubai, na época, lá pra 2008, 2007, tá? O governo de 2007, Dubai, não era, tipo, nem 10% do que é hoje. O governo de Dubai usou a Companhia Aérea Local, a Emirates, como um proxy, tá? Um laranja para patrocinar os grandes times europeus. Você, blanche de futebol, você lembra do Fly Emirates? Na camisa de Real Madrid, Milan, Paris Saint-Germain, Chelsea. É esses times aí. Pô, se você lembrar de outro time que era bem fica, Fly Emirates, tá? Fly Emirates, tipo, porra, voe emirates, mas também pode ser interpretado como voe para os Emirados. Porra, alguns anos depois... E aí, cara, isso aí, gente rica, pra você tirar uma pessoa rica do sério, mexa com o ego dela. Cara, eu já fui muita festa no sul da França, Ibiza e os caramba, onde tem porra do vizinho, não vou ditar essa porra, não. Onde tem briga de garrafa, o russo dali desce sem champanhes, o árabe da mesa de lá fica com raiva, desce 150. E aí o checheno da outra mesa, ele desce 200. Você fica essa briga aí, cara, ego, puro ego. O que aconteceu? Porra, Abu Dhabi é muito mais rica que Dubai. Tipo, muito mais rica. Porque Dubai não tem porra nenhuma, só tem turismo. Abu Dhabi que manda em tudo. Tanto que a capital dos Emirados é em Abu Dhabi. Abu Dhabi tem petróleo pra caralho. Ok? E Abu Dhabi é tipo, ela é mais fundamentalista, mais tradicional. E Dubai é mais putaria, mais aberto. Cara, Abu Dhabi chegou e pegou um time merda da Inglaterra, chamado Manchester City, comprou ele e socou dinheiro infinito lá. Demorou um tempo, mas cara, Manchester City ganhou um monte de liga inglesa, mas nunca ganhou a Champions nenhuma. Só que, cara, as pessoas que investiram no Manchester City, elas não estavam preocupadas em ganhar taça, em contratar jogador. Não! Elas estavam preocupadas em colocar na cabeça da juventude mundial que, cara, árabe é pica, tá? Porque na minha geração, árabe do Oriente Médio, o que você pensava? Terrorista. Na geração do pessoal lá do Sub-25 e do Sub-19, árabe é o quê? Rico, pica, comprador de time, tá ligado? Ostentador, dono de iate. E aí vem a grande ideia desse vídeo, que é o seguinte. A juventude hoje em dia não sonha ir pra Califórnia nem pra Nova Iorque, a juventude sonha ir pra Dubai, tá ligado? Dubai é o centro do mundo de, tipo, de mostrar que você venceu, você grava em Dubai. E assim, eu apesar de não gostar de Dubai, eu fui gravar minha websérie do Noma Digital e eu ganhei 8 milhões em uma semana por causa daquela websérie que eu gravei em Dubai. E assim, é que eu sou muito bom ator. Porra, vizinho. Eu vou falar mais alto aqui que eu não quero editar esse vídeo. Eu sou muito bom ator. Porque, cara, aquele vídeo lá, eu tava com muita raiva de estar em Dubai naquela época. Bom, depois que funcionou em Abu Dhabi, depois que funcionou em Dubai, chegaram tarde o pessoal do Qatar, através da Qatar Foundation, Fundação Sem Fins Lucrativos, ONG, a gente já viu o vídeo da ONG aqui, que eu falei no canal, patrocinando o Barcelona. Só que, cara, deu uma briga societária, jurídica, política com o Barcelona, os caras fugiram pro PSG e socaram grana no PSG. Hoje, o time mais hypado do mundo é o PSG. Então, a maneira de sportswashing que Dubai fez através de camisa, patrocínio, que Abu Dhabi fez através de compra de time, Qatar já, tipo, raspou a mesa inteira e comprou uma Copa e transformou o time merda da França no time mais hypado do mundo com Neymar, Mbappé e Messi. Ok? E, do nada, o Qatar, que era um país terrorista, um país que não respeitava mulheres, um país que matava gente, um país fundamentalista, do nada virou, tipo, um país muito pica, um país muito foda. Por quê? Através de lavagem cerebral. Lavar o cérebro de pessoas inocentes que não estudam e que não veem a segunda derivada. Tipo, porra, read between the lines, leia entre as linhas. Pô, tá aqui, Qatar compra o PSG. Você tem que espremer o seu cérebro. Por que o Qatar comprou o PSG? E aí, isso aí é em cima do vídeo de ontem, do Vasco, que, cara, tem pessoas que compram times para, como investimento, para ter lucro, tá? E nenhum desses deu certo. E tem pessoas que compram um time por puro sports washing. Agora tem o Newcastle. Por quê? Porque a Arábia Saudita chegou por último. E, cara, Mohamed Bin Salman é muito mais rico que todos eles juntos. Newcastle, Manchester City, PSG, Chelsea. Não. Chelsea um pouquinho. A gente vai falar do Chelsea em outra ocasião. Tá ligado? Mas, assim, cara, cuidado com o tal do sports washing. Não seja manipulado, porque certo time foi comprado pelo país, você vai usar a camisa dele, você vai estampar, e, cara, na sua cabeça, cara, ir para o Qatar é legal, ir para Dubai, para Abu Dhabi é legal. Não. Não. Não seja massa de manobra. Cuidado com sports washing. E aí, rapaziada, eu quero perguntar para vocês outras ocasiões de sports washing. Tipo, uma pessoa comprar o time para apagar uma imagem ruim que ela tem. Seja aquela pessoa, seja o país daquela pessoa, seja a empresa daquela pessoa, tá? Porque, assim, no subconhecente do ser humano, futebol é diversão, é coisa do bem, é pão e circo. Só que, rapaziada, vamos com calma, vamos ser bons analistas, frios e calculistas, porque, cara, tem muita coisa suja aí por trás. De onde veio a ideia de gravar esse vídeo? Cara, eu estou estudando um pouco sobre o conflito russo-ucraniano e, cara, essa guerra aí tem tudo a ver com Shakhtar Donetsk, tá? Então, antes de você ouvir analistas políticos, gente que nunca viajou para a Ucrânia, nem para a Rússia, gente que nunca falou uma palavra de russo, tipo, gente que copia a notícia da BBC e da CNN, cara, as melhores fontes para entender se o conflito russo-ucraniano e a anexação das regiões de Donetsk, Donbass e Lugansk, cara, é Júnior Moraes, Tyson, Luiz Adriano, Douglas Costa, William, Ismael, Marquinhos Cipriano, Fernando, porra, Júnior Moraes, o outro, o cara, Marlos, essa brasileirada toda que jogou no Shakhtar Donetsk, tá, dentinho, eles se tiram na pele, tá, eles sabem tudo desse conflito e para eles não tem nada novo, os caras moram em Kiev já há alguns anos porque o bicho estava pegando lá no leste da Ucrânia, então, ai, vai ter guerra, não sei o que, mano, já está tendo guerra desde 2014, não tem nenhuma nova, para quem é rato, para quem vive a realidade e não só acredita em notícia, mano, não acredita no Sportswatch, o Escaralha 4, essa guerra está acontecendo há muito tempo, ó, coloca aqui nos comentários outras instâncias em outros países de tipo Sportswatch, usar um evento esportivo, comprar um time para melhorar a imagem de alguma coisa, beleza? Tamo junto e é só o começo. mas o começo,